e como resgatar um código aqui no fortnite bom às vezes a época solta alguns códigos aí ou algum influencer solta código para você resgatar alguma coisa dentro do jogo e para você fazer isso é bem simples tá vou ensinar para vocês então já se inscreve no canal deixa o like para receber mais dicas bom para você receber o código aqui para você resgatar o código aliás você vai ter que vir aqui ó na sua Epic Games Beleza e aí você vai clicar aqui no na letra do seu nome do seu perfil e vai vir aqui em resgatar código e basta você colocar o código aqui e apertar em resgate Beleza então é isso até mais